Você precisa entender que a primeira coisa que você precisa fazer é você parar de focar em entender 100%, porque ninguém entende 100% e olha que eu tô falando, eu fiz, eu fiz iniciação científica, fiz mestrado, tava engatilhada pro doutorado, mas resolvi não fazer. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tô falando tanto de artigos jornalísticos, artigo de jornal, quanto artigos científicos. Você não pode, quando você tá lendo num idioma estrangeiro e que você está aprendendo esse idioma estrangeiro, você não pode ficar achando que você precisa entender todas as palavras que constam neste artigo. Isso não vai acontecer. E aí o que eu ia falar é que eu mesma, quando lia em português ou em francês, não importa a língua em que eu lia, eu sempre esbarrava em palavras que eu não conhecia. Isso principalmente pra quem trabalha aí no mundo acadêmico, quem tem vida acadêmica, sabe que a gente encontra muitas palavras, muitos conceitos que às vezes a gente não entende. E se você, mesmo se é na sua própria língua, se você ficar parando em todas as palavras que você não conhece, você vai ficar louco, louca e não vai conseguir ler o artigo. Então essa dica, ela não vale nem apenas para a língua francesa, mas é pra leitura de modo geral. Mas vamos aplicar isso para o francês, d'acord? Eu quero que você se concentre nisso. A gente vai colocar o foco da nossa leitura no contexto. Como que a gente faz isso? A gente começa com o foco no título, tá? O titre em francês, título em português, pra quem tá começando do absoluto zero. O título costuma esconder o contexto do nosso artigo. Na verdade não é o contexto, mas o tema. Ele fala já do tema. Seja um artigo jornalístico, como a gente vai ver hoje, seja um artigo científico, o título deste artigo já nos dá vários indícios sobre o tema daquele assunto e até a abordagem deste assunto, dependendo se for um artigo científico. Outro assunto super importante, é claro que é o sous-titra, o subtítulo, tá? E por que que o subtítulo, deixa eu pôr em português, subtítulo, por que que o subtítulo também é importante? Não é a mesma coisa? Não, o subtítulo ele vem complementar a ideia. Eu vou mostrar isso pra vocês na prática com um artigo de um jornal francês, tá bom? Então, ele complementa a ideia e dá detalhes. Então, ele dá... Opa, ideia não tem mais acento em português. Ideia e dá detalhes. Deu um tilt aqui na minha cabeça. E ele dá detalhes. Detalhes sobre o quê? Sobre o como? Sobre de que forma ou a gente vai abordar esse assunto no próprio artigo ou de que forma a gente... De que forma determinada coisa aconteceu se for um artigo jornalístico. Vocês viram a catástrofe que aconteceu em Beirute. No Líbano se fala... Muita gente no Líbano fala francês. Então, vocês... Não apenas por isso, mas ainda mais por esta razão, vocês vão encontrar muito artigo sobre o que aconteceu no Líbano em francês. E tá aí um tipo de artigo que é interessante vocês lerem, mesmo se você está começando do absoluto zero. Vale a pena você começar por aí. Aí a gente tem... O que significa isso? As palavras mais importantes. Você vai primeiro ler como um raio-x. Eu vou por aqui, ó. Ler como um raio-x. O que seria você ler como um raio-x? Isso significa que você não vai ficar parando em todas as palavras que você não conhece, como eu já falei, mas que você vai focar em palavras-chave, né? Então, ler como um raio-x é como se você fizesse uma leitura diagonal, uma leitura rápida, né? Você não vai ler... Deixa eu ver se eu acho algum documento aqui. Vixe, só achei uma coisa bem nada a ver. Contas. Mas vamos pegar isso aqui, ó. Uma conta, um negócio onde veio meu cartão de crédito. Você não vai ler assim, ó. 50% de desconto em cinemas e teatros. Você vai bater o olho. E quando você bate o olho, e aí principalmente porque a língua francesa e a língua portuguesa vêm do latim, muitas palavras são semelhantes na sua grafia, na forma delas se escreverem. Às vezes o som é completamente diferente. Mas quando você bate o olho, muitas vezes você reconhece as palavras. Então, eu quero que você leia como um raio-x. Você vai passar o olho no texto. Como um artigo, e aí aqui eu vou focar primeiro em artigos jornalísticos, não são muito longos, principalmente hoje em dia que a gente lê pelo celular, você vai pegar um trecho daquilo. E se for um artigo científico, você vai fazer a mesma coisa. Você não vai pegar o artigo inteiro para ler. Você vai focar em um trecho. E aí você vai ver, você se sente à vontade com qual tamanho de trecho. Uma frase, um parágrafo, uma página. Você é quem vai decidir, tá? Então, você vai primeiro ler esse artigo como um raio-x, esse trecho que você selecionou. Eu vou anotar isso aqui já para vocês. Mas essa leitura como raio-x, eu quero ressaltar para vocês. O que é uma leitura como raio-x? É você passar o olho, como se você fizesse um barulho assim. Você vai passando o olho. E nisso de você passando o olho, você vai reconhecendo palavras. Ou seja, o seu olho, ele está treinado na leitura a reconhecer formas de escrita e aquilo ter um sentido para você. Isso é ler, né? A gente olhar um desenho e interpretar aquilo enquanto palavra, enquanto som, etc. Então, quando você vai fazendo isso, você vai começar a perceber que você entende já quais são as palavras-chave. Vou voltar aqui para o meu arquivo, para anotar alguns pontos, então, para vocês. Então, é, primeiro, selecione. Se você não pegou aqui as ideias principais do que eu estou falando, o que eu estou falando é, primeiro, você vai focar no contexto. Para você focar no contexto, você vai focar no título, que traz o tema, no subtítulo, que complementa a ideia e vai dar detalhes sobre essa ideia, e as palavras mais importantes. Para a gente focar nas palavras mais importantes, a gente vai fazer essa leitura como um raio-x. E para isso, você vai selecionar um trecho. Selecione um trecho. Então, pode ser um parágrafo? Pode. Pode ser uma página? Pode. Pode ser um pouco mais? Pode. Vai depender do seu fôlego. E isso é uma coisa que a gente vai treinando. Então, no começo, se é a primeira vez que você está lendo, minha recomendação é que você pegue um parágrafo, um parágrafo curto. E aí que você vai fazer esse exercício nesse parágrafo curto. Aí, o que você vai fazer? Passar o olho de forma rápida em cada linha. Porque quando você fizer isso, você vai começar a perceber palavras que ressaltam para você. E isso vai fazer você perceber, então, as tais das palavras-chave. Palavras-chave. Aquelas palavras mais importantes, que são fundamentais na compreensão daquilo que você está lendo. Eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa fundamental. É que isso que eu estou falando não precisa ser aplicado apenas para artigos. Mas para leituras, em geral, vai ajudar demais vocês. Mas eu quero falar sobre artigos, porque em artigos a gente tem essa estrutura de título, subtítulo. E isso já vai indicar também qual é a família semântica. O que é família semântica? A família de palavras que vão aparecer naquele texto. Então, depois que você fez essa leitura como raio-x, a gente vai passar para a segunda parte. Antes mesmo de você ler com atenção, antes mesmo de você focar e ficar tentando entender o que é que você entendeu, o que é que você não entendeu, você vai tentar explicar o que você leu. Como você vai fazer esse exercício? Você pode explicar em voz alta, você pode falar para você mesmo. Deixa eu anotar aqui as opções. Então, as opções são. Pode explicar para alguém, tá? Isso eu não tinha falado ainda, mas é claro que você pode explicar para alguém. Pode pegar alguém com quem você está aprendendo, ou alguém que já fala um pouco de francês, ou mesmo alguém que não fala nada, mas que vai ser o seu parceiro aí desse desenvolvimento. Você vai falar para a pessoa, olha, eu acabei de ler um artigo e era sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma vez que você vai explicando para a pessoa o que é que você entendeu, o que você leu, o que você entendeu, né? Explicando para alguém com foco no que entendeu. Por que eu falo com foco no que você entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam habituadas a focar naquilo que elas não entendem, e isso é extremamente frustrante no caminho. Então, eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês entendam que quanto mais vocês focam naquilo que vocês estão conquistando, mais longe vocês vão, porque isso dá ânimo. Você começa a perceber, caramba, ontem eu não era capaz de entender isso, e hoje eu sou. Semana passada eu não conseguia entender isso, e agora eu consigo. E isso vai fazendo com que você queira e consiga avançar. Então, você pode explicar para alguém o que você leu. Pode explicar em voz alta para você mesmo, para você mesmo ou mesma. Tá? Pode mandar um áudio no Telegram ou WhatsApp para você. Pode escrever os pontos que entendeu. Você tem várias abordagens aí possíveis. Uma vez que você tentou entender o que você leu, que você parou para prestar atenção e entender, bom, o que eu entendi dessa leitura? Aí você vai para outra leitura. Aí sim você vai ler, Esse é o ponto 3. Ler Novamente. E aí, como vai ser essa leitura que você vai fazer novamente? Ela é um pouco mais atenta, mas eu novamente não quero que você pare nas palavras que você não entendeu. Para você começar, você vai ler apenas mais pausado. E uma dica que eu tenho para você é ler em voz alta. Se possível, leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, fica escancarado aquilo que você está entendendo e aquilo que você não está entendendo. Mas isso não precisa parar em todas as palavras que você não entende. Mas a leitura em voz alta, ela vai fazer também com que você trabalhe a pronúncia nessa leitura. Então isso permite que você trabalhe a pronúncia. Outra coisa importante que é a cadência da fala. Que é isso que as pessoas falam. Ah, a pessoa é fluente. É porque a pessoa tem uma certa cadência. Ela consegue ir se virando, conectando as ideias e tal. Então isso vai fazer com que você também perceba se essa musicalidade está soando francês para você. E aí uma dica legal também é grave a sua leitura. para que você consiga ouvir e perceber alguns erros que eu tenho certeza que você mesmo já consegue perceber. Uma vez que você fez isso, aí a gente tem um ponto 4, que está chamado de 3 aqui, mas é 4. Deixa eu voltar aqui. Que eu chamo de transforme a sua leitura em ação. O que seria transformar a sua leitura em ação? É um pouco tudo isso que eu falei para vocês. Só que eu coloquei ele como um ponto separado para que vocês não deixem de fazer isso. Ler em voz alta. Focar no que conhece. Se eu fizesse um resumo seria isso. Escrever. Contar para alguém. E aí você vai também começar a ler de preferência com uma caneta, alguma coisa, né? Para marcar aquilo que você descobriu, as suas novidades. Usar as novidades. O que seria usar as novidades? Você não apenas focar em Ah, agora eu aprendi isso aqui e achar que pronto, que você já dominou. Ao invés de você achar que você já dominou, é hora agora de você usar aquilo que você sente que você dominou. Como que usa aquilo que você sente que dominou? Você vai anotar, vai marcar com uma caneta. Se você estiver lendo no papel, se você estiver lendo no computador ou no celular, tenta tirar um print, tenta fazer alguma coisa que você consiga depois usar, colocar isso no seu caderno e criar outras frases em outros contextos. Se a gente focou no contexto, outros contextos usando a mesma expressão, as mesmas palavras, a mesma estrutura. Isso vai fazer com que você domine aquilo. Por exemplo, quem tem vida acadêmica por aí? a gente aprende um conceito novo quando a gente começa a usar esse conceito. As coisas vão ficando mais claras. Claro que a gente precisa ler muito e usar. Ler e usar. Porque também só ler, você não vai ter domínio sobre aquele conceito. Então aqui é a mesma coisa. É você entender que você ativar a sua leitura de um artigo é o que vai fazer grande, grande diferença no seu domínio. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Você partiu? Allez, vander!